Olá, eu sou a Camila Magalhães e hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre saúde mental no trabalho. Hoje eu vou falar então sobre o que pode e o que não pode dentro das empresas. Bem, para a gente garantir um ambiente de trabalho mentalmente saudável, é importante a gente olhar para pontos cruciais que as instituições têm que adotar para não somente você ter um ganho humano, como também os melhores resultados. Então, dentre eles estão, em primeiro lugar, o mapeamento de saúde mental da equipe. A gente faz isso com a finalidade de detectar, cuidar precocemente de pessoas que estejam com estresse, depressão, ansiedade, sintomas de burnout, entre uma série de outras situações. Uma outra questão é medidas de conscientização, que são essenciais para a gente quebrar o tabu de que a saúde mental não é um assunto para o ambiente corporativo, ou então que as pessoas são menos produtivas ou que elas não melhoram. Então, um outro ponto é treinar as lideranças. Para a gente promover uma gestão humanizada e o engajamento da equipe, a gente precisa da liderança absolutamente envolvida. Para isso, é necessário o desenvolvimento de habilidades para lidar com situações relacionadas à saúde mental, treinar melhores práticas e dar todo o apoio às equipes. Criar também ações positivas, ou seja, adotar ações coletivas, com a promoção, por exemplo, de rodas de conversa, canais abertos para sanar dúvidas, sugestões e receber o feedback da equipe. Uma outra questão é garantir o acesso da equipe aos projetos. É muito importante inserir os colaboradores nas ações de saúde mental. Uma ação que é necessária para o bem-estar de todos, deve envolver todos. Afinal de contas, a responsabilidade, ela deve ser compartilhada. Você pode ter acesso a mais conteúdos no Instagram, arroba a doutora Camila Magalhães. Até a próxima!